Então, vimos aí quais são os tipos mais importantes de interações entre as espécies. Na verdade, a classificação. Agora a gente vai começar a exemplificar e trabalhar com as situações. Vamos começar com as relações harmônicas intra-específicas. Aquele tipo de relação que ocorre entre seres de mesma espécie e que não há prejuízo entre eles. A primeira é a colônia. O que é a colônia? A colônia consiste em uma associação entre indivíduos de mesma espécie, ou seja, é intra-específica. Sendo que na colônia, esses indivíduos estão unidos fisicamente entre si. Eles estão unidos fisicamente, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Você percebe já uma pequena diferença, porque o pessoal fica, às vezes, confundindo colônia e sociedade. Na sociedade, os organismos não são unidos fisicamente. Uma abelha não está grudada diretamente na outra. Elas estão interagindo, tudo bem. Mas, na verdade, você não tem ali uma abelha grudada na outra, por exemplo, na sociedade. E ali também tem uma divisão de trabalho que é obrigatória. Na colônia, não. Então, quais são as características da colônia? Primeira, há uma associação na qual os indivíduos são unidos fisicamente. Segundo, a divisão de trabalho é facultativa. Ela não é obrigatória. Na colônia pode ocorrer ou não divisão de trabalho. Certo? Como os seres vivos ficam unidos fisicamente, esses seres podem ter formas diferentes ou formas semelhantes. Quando as formas são semelhantes, como a gente vê, por exemplo, esse codociga, o que é o codociga? É uma colônia formada por vários protozoários que vão se agregando, se agrupando, até formar essa estrutura colonial. Como as células deles são muito semelhantes entre si, a gente chama essa colônia de colônia homomófica. Isomófica, isotípica ou homotípica. É a mesma coisa, gente. Mófo, mófica vem de mófos, forma típica vem de tipo. Então, indivíduos do mesmo tipo, indivíduos da mesma forma ou de forma semelhante. Homo é igual, iso é igual. Então, homomófica, isomófica, homotípica ou isotípica. É a mesma coisa. Um exemplo interessante também é a colônia de bactérias. Uma vez que as bactérias são, por exemplo, organismos, clones, elas formam uma população clonal. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui uma colônia de bactérias. Onde eu tenho uma bactéria, ela está acoplada a outra bactéria, a outra e assim por diante. Aí elas juntas formam aqueles arranjos enfileirados, que a gente chama de colônia do tipo estreptococo. Tem aquelas colônias de bactérias com formato de cacho de uva, que é o estafilococo, e assim por diante. Então, você tem indivíduos muito parecidos, convivendo aí, unidos fisicamente. E tem a colônia heteromófica ou heterotípica, que é aquela colônia cujos indivíduos constituintes apresentam formas diferentes. Os corais, eles estão juntos, unidos fisicamente, mas eu posso ter corais ali de tamanhos, de formas, de cores variadas. Então, é uma colônia heterotípica. As caravelas também, né gente? As caravelas, elas têm basicamente indivíduos, indivíduos diferentes. Olha aqui o exemplo. A colônia de bactérias é uma colônia homomófica. Os seres são muito parecidos. A caravela, por exemplo, ela tem um organismo, são animais quinidários, né? Esses animais, tem aqueles que têm um formato de bolha, de boia, né? Que são os pneumatófilos, os organismos flutuadores. Tem os dactilozoites, que são aqueles cheios de tentáculos, que são os protetores. E tem os gastrozoites, que são os alimentadores. E aí, nesse caso aqui, a gente percebe uma necessidade de divisão de trabalho. Os protetores liberam o líquido urticante na água. E são protetores e caçadores também, né? Porque quando eles liberam o líquido urticante, queima o peixe, né? O peixe fica talvez paralisado, né? E aí eles conseguem capturar. Os alimentadores digerem mais rapidamente essa presa e passam os nutrientes para os outros dois. E o flutuador ajuda na flutuabilidade, como o nome sugere, né? Então você tem aí uma divisão de trabalho, que nesse caso ela não é obrigatória. Mas aí você vê que realmente há uma divisão de tarefas nesse tipo de colônia. Ok? Próxima interação intra-específica, harmônica, né? Não há prejuízo. Gregarismo. Gente, o gregarismo vem da palavra agregar, unir-se, né? Então, nesse caso, você tem uma interação caracterizada por uma agregação. Aí você diz, poxa, Renato, mas aqui na colônia eu tenho agregação de bactérias, agregação de quinidários. A diferença, gente, é que na colônia essa agregação é permanente. Permanente. No gregarismo, essa agregação, essa associação, ela é o quê? Temporária. Ela acontece, mas não é permanente. E lógico, ela é temporária por quê? Porque os organismos fazem isso porque eles têm algum interesse. Algum interesse que beneficie o quê? O grupo. É aquela coisa, né? Se o animal, o organismo está sozinho, ele pode ficar, por exemplo, mais exposto ao predador. Quando eles se agregam, quando eles realizam uma relação gregária, o que vai acontecer? Eles vão simplesmente se proteger melhor. Por exemplo, gansos selvagens. O que acontece com eles? No momento que ocorre a nidificação, no período de nidificação, só para constar, gente, nidificação é a construção dos ninhos. Então, quando os gansos selvagens estão em período reprodutivo, eles migram, voam bastante e voam em bandos. Por quê? Porque é melhor para proteger os ovos. Todo mundo ali faz um ninho pertinho do outro e vão se protegendo. Então, por isso que o gregarismo é uma associação temporária. Depois que eles conseguem esse benefício de se proteger, alguns deles se desgarram do bando e aí você tem, muitas vezes, indivíduos vivendo um pouco mais isolados. Os lobos também, aquela história de lobo solitário é bem relativo isso aí, porque, em verdade, os lobos estão juntos ali com a matilha. Então, na verdade, você tem ali os animais convivendo, geralmente para caçar, por exemplo, para realizar grandes caçadas, os lobos ficam geralmente juntos. É uma relação de gregarismo. Para suportar as temperaturas mais baixas, no período da noite, por exemplo, em florestas, geralmente o que acontece? Os saguites, eles geralmente ficam deitados uns sobre os outros, se aquecendo ali. Nas primeiras horas da manhã, o sol vai surgindo, a temperatura vai aumentando e eles começam já a se espatifar, como a gente diz, se espalhar. Então, à noite, eles geralmente ficam bem juntinhos para se aquecerem. Então, isso é um comportamento também característico de uma relação harmônica, tem benefício para ambas as espécies, não há prejuízo para ninguém e é intra-específica. Isso é o que a gente chama de gregarismo. Beleza? São fofinhos, né? Pessoal, e na sociedade, o que caracteriza a sociedade que a diferencia, por exemplo, da colônia e do gregarismo? No caso, na sociedade, você tem uma cooperação entre os indivíduos e eles não estão ligados anatomicamente. diferente da colônia, na qual os organismos encontram-se conectados, unidos fisicamente. Não sei se vocês perceberam, mas o fundo é de propósito. Eu escolhi esse slide, essa apresentação aí, com um fundo hexagonal. Dá para ver que a gente tem aí um monte de hexágonos, parecem os favos da colmeia. Então, foi de propósito. Eu escolhi justamente esse slide, porque eu achei interessante levar para essa ideia de cooperar, cooperação. As cooperativas, cooperativa de táxi, cooperativa de agricultores, cooperativa de tudo no mundo, de comerciantes, as cooperativas, geralmente, elas têm esse símbolo, né, gente? Esse favozinho, esses hexágonos, porque mostra ali, dá a ideia de cooperação entre os indivíduos, os vírus da colmeia, por exemplo. E na colmeia, a gente tem essa organização dos favos, né, formando aí essa estrutura hexagonal. Então, as abelhas, né, são a representação maior do que é uma sociedade, embora existam outros insetos sociais, beleza? Existem outros insetos sociais, eles são organizados em castas, cada um pertence a uma casta, é uma coisa bem sociedade indiana, né, hindu, né, basicamente. Quando você tem, basicamente, uma casta e você não pode sair daquela casta, né, você tá predestinado a nascer e vai morrer naquela mesma casta. É o que acontece com as operárias, né, gente? Às vezes, as operárias, elas, tipo, morrem pela colmeia. Se tem alguém que se preocupa com o bem comum, são as abelhas. Por quê? Porque, basicamente, você imagina, por exemplo, a larva dentro do favo, e essa larva, vamos supor que a colmeia tá muito quente. Então, o que as operárias fazem? Rapidamente, elas criam uma circulação de ar dentro da colmeia, batendo as asas. Batem, batem as asas. Se você se aproximar da colmeia, tá lá numa árvore, a colmeia, você se aproxima. No interior a gente chama de caixa, né, caixa de abelha, né? E aí, você se aproxima da colmeia, você escuta um zumbido. Aquilo é o bater de asas das operárias, e elas batem as asas de forma exaustiva. Tem algumas que morrem nessa atividade de bater asas, né? E elas vão repondo os turnos. Uma bate asas por duas horas, aí vem outro grupo, começa a bater as asas por mais duas horas, e assim por diante. Você tem uma organização ali, onde o mais importante é o coletivo, é a sociedade, né? E não somente uma abelha. Por mais que a gente diga que existe um rei e uma rainha, o rei e a rainha trabalham para a colmeia. Não é porque eles são reis e rainhas que eles serão tiranos, ok? Então, é uma verdadeira sociedade. Porque a rainha, ela tem a missão, digamos assim, de dar origem a novos indivíduos da colmeia. O zangão, o rei, ele tem a missão de fecundar a rainha para ajudá-la na sua missão de procriar. É tanto que o zangão, depois que ele realiza a sua cópula, a única cópula na vida, ele morre. Exausto, né? Por quê? Na verdade, não é nem porque a atividade sexual deles é tão intensa assim. É porque, na verdade, ele faz todo um voo nupcial por horas para atrair a rainha. Finalmente, a rainha chega junto e aí eles copulam. E quando eles copulam, ele tem uma bolsinha de sêmen cheia de espermatozoides que ele coloca num canalzinho da fêmea. E depois que ele termina, gente, ele está tão exausto que ele rompe o ex-esqueleto. Diga aí. É um negócio bem selvagem, né? O zangão, ele rompe o ex-esqueleto. O ex-esqueleto, ele é rompido e você escuta ele estourando. Então, é uma coisa assim, bem absurda, né? Mas eles estão trabalhando ali exaustivamente, inclusive nessa atividade, na cópula, para dar origem a novos indivíduos da colmeia, né? Então, o zangão chega a explodir. É sério, se você estiver embaixo da árvore, no momento que o zangão está lá copulando com a rainha, tem um estalo, né? Um pouco alto, dá para ouvir que é ele morrendo mesmo. Negócio bem tenso, né? Tem gente dizia que era melhor o celibato, né? Porque morrer dessa forma aí, ou não, sei lá. Então, aí você vê, por exemplo, operárias alimentando ninfas, né? Então, você vê, por exemplo, aqui, não sei se você está dando para perceber, gente. Deixa eu anotar aqui, ó. Aqui você tem uma larva. Aqui você tem uma larva, né? Tem outra larva aqui, ó, aqui dentro dos favos, né? E as operárias, elas chegam e começam a alimentar essas larvas, né? Aqui, na verdade, são ninfas, são indivíduos jovens, até chegar no indivíduo adulto, né? E aí, Renato, por que a rainha é maior? Tudo bem, ela precisa abrigar muitos ovos e vai depositando os ovos um a um nesses favos. Ela deposita um ovo aqui, depois outro ovinho aqui, e esses ovos vão eclodindo. A rainha também morre, viu? Tem hora que ou ela fica muito abatida, depois que ela depositou 10 mil ovos na Colmé, muito ovo. Ela depositou um a um, um monte de ovos. Ou ela morre, ou ela fica exausta e vai para a Câmara Real, que é uma parte da Colmé onde ela fica, né? Ou ainda, né, o que a gente pode ter, né, gente? A rainha, ao morrer, ela pode inspirar a escolha de uma nova rainha. E essa escolha de uma nova rainha ocorre por meio da... quem faz são as operárias. Então, é um processo democrático, né? É uma verdadeira sociedade, né, das abelhas. É um processo democrático. As abelhas, elas se reúnem, parece um conclave, né, para discutir quem será o Papa, praticamente. E aí, elas escolhem aquela larva maior, aquela larva mais desenvolvida. Escolhem a melhor larva, que elas dizem, essa aqui vai ser uma boa rainha. E aí, elas começam a alimentar essa larva com geleia real. Que é um produto, né? É um alimento feito pelo reprocessamento do pólen. Diferente do mel, né? Que o mel também tem néctar, tem pólen, mas tem muito... Pólen, mas tem muito mais néctar das flores. Então, nesse caso, você tem aqui a escolha de uma nova rainha que vai comandar agora, né? Ou a colmeia. Comandar, na verdade, ela tem uma liderança ali, né? É tanto que uma forma de deixar as abelhas loucas, né? É você... Tudo bem, né? Paramentado com toda aquela roupa, né? Você... Aqueles EPIs para operar numa colmeia. Você vai lá e cata a rainha. Quando você tira a rainha da colmeia, as abelhas ficam desorientadas, né? Se você tirar, elas vão ter que fazer um chamado novo enxameamento. Elas fazem um novo enxameamento, aí vão para outro lugar, até escolherem uma nova rainha e formarem uma nova colmeia. É uma sociedade muito organizada. As formigas também, né? Os cupins também se organizam em sociedade. Olha aqui, gente, como é que fica a câmara. O favo já fica um pouquinho diferente. Elas criam uma cápsula, né? Onde elas começam a depositar a geleia real para alimentar a larva da futura rainha, né? Produz muita coisa, viu, gente? A abelha... Pense num animal trabalhador, né? Produz própolis, olha a palavra, polis, cidade, né? Quando a gente estuda isso na história, na filosofia, a polis, né? Então, pró é a favor. Própolis é uma substância que ajuda a cidade, das abelhas, a colmeia, a se proteger de parasitas, por exemplo. Por isso que o própolis tem uma ação bactericida, né? Agora, a bactéria, gente, é difícil de lidar, né? Porque foi descoberto há alguns anos uma bactéria que consegue se desenvolver no mel. E o mel, gente, é um alimento assim que, incrivelmente, não precisa nem você guardar na geladeira. Tem gente que guarda na geladeira porque gosta dele geladinho, né? Docinho não, docinho é já, né? Mas gosta dele mais gelado. E aí, basicamente, não precisa nem guardar porque é uma solução tão rica em açúcar, em carboidrato, mel, que basicamente tem uma concentração tamanha de soluto que bactéria, muitas vezes, não consegue sobreviver no mel. Então, o mel, ele não é tão perecível. O que pode acontecer, ele açucarar, né? Petrificar com o tempo, tal, variação de temperatura. Ele pode atingir o chamado equilíbrio metastável a ponto de uma partícula de poeira cair no pote de mel e ele petrificar, né? Então, parece bem medusa, né? Olhou, petrificou. Uma partícula de poeira caiu ali, petrifica o mel, né? Então, na verdade, elas produzem mel, elas produzem geleia real, elas produzem própolis, que tem ação bactericida. Inclusive, muita gente usa como sprayzinho para borrifar na garganta, né? Quando está com infecção ou quando está com roquidão, por exemplo. Muita gente usa própolis. E tem a cera, né, gente? A cera, ela produz para impermeabilizar a colmeia. Só que muita gente usa a cera de abelha também para a fabricação de velas ornamentais, por exemplo. Aqui você vê, ó, formigas também, né? Com as suas habilidades, ó. Você tem aqui, por exemplo, as formigas trazendo grãos de alimento. Eu não tenho certeza se isso aqui são grãos de alimento, creio eu que sim. Mas também pode ser a incubadora, onde você tem aí boa parte das larvinhas, das formigas, né? As formigas, elas também têm uma câmara, né? É como se fosse uma incubadora dentro do formigueiro. A estrutura de um formigueiro é fantástica. Inclusive, acho que é na Unesp, em São Paulo, né? Acho que é na Unesp, se eu não me engano. Acho que é. Na Unicamp, não lembro bem. É na Unicamp. Eles têm um formigueiro gigante de vidro, né? Eles criaram um formigueiro numa estrutura de vidro, no museu, né? Que as pessoas vão e vê. E você vê as formigas passeando ali. E você vê os estratos, as camadas, os túneis, as galerias, né? É um formigueiro gigante que é a presença. Acho muito massa essa iniciativa da galera que fez esse formigueiro para mostrar como funciona, né? Uma sociedade de formigas. E ali você tem várias câmaras, né? Tem também a Câmara Real, onde ficam rei e rainha. Você começa a identificar. Essas formigas aqui, por exemplo, as potes de mel, elas dilatam tanto o seu abdomezinho, ó, que fica cheio de solução açucarada que ela consome, que aí quando ela evacua, ela libera uma gotícula açucarada que as outras comem, esse cocôzinho delas, né? Na verdade, é só uma solução açucarada. Tem aquelas que são as chamadas formigas forrageadoras. O que elas fazem? É a do... Todo mundo que fez Primeira Eucaristia lembra, né? É a formiga, né? A que corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva, né? Como diz a letra da música. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Então, basicamente, você tem aí ela fazendo isso, né? E assim, é interessante que elas fazem... Repare que elas cortam a folha, às vezes elas levam a folha inteira para o formigueiro e nem sempre elas comem as folhas. Elas só maceram, mastigam. Por quê? Quando elas mastigam essas folhas, a folha tem matéria orgânica, na saliva da formiga tem fungos. E aí, esses esporos de fungos, eles se misturam a essa massa que ela mastigou e elas cospem e formam meio que um tapete formado ali por massa, por folha mastigada e por esporo de fungos. Aí o que acontece? O esporo do fungo germina sobre aquela massa úmida e cheia de matéria orgânica e esse fungo cresce. Aí agora deu certo, porque a formiga, ela se alimenta do fungo e não necessariamente da folha. Muita gente acha que é da folha, mas na verdade a maioria delas se alimenta do fungo. Essas formigas que tomam conta desses fungos são as formigas jardineiras. Elas cultivam um verdadeiro jardim de fungos para se alimentar. Beleza? Olha aqui, gente, uma representação básica, um esqueminha que mostra, por exemplo, um esquema de um formigueiro, apenas uma parte, mostrando suas galerias. Ali tem o jardim de fungos embaixo, por exemplo. Tem o soldado, gente, as formigas que têm as bandíbulas maiores são chamadas de soldados, que atuam na proteção do formigueiro. Os cupins também, eles têm essa divisão em sociedade. Então, boa parte dos insetos convivem de forma harmônica em sociedade. Cupins. Olha aqui, por exemplo, como é a vida dentro de um cupinzeiro. Cadê a suíte? Camarote VIP. Entre as milhares de câmaras, uma se destaca, a Câmara Real. É porque está pequenininho aqui, eu estou lendo para vocês. Nela vivem a rainha e o rei da colônia. Ele chama... É muito comum você ouvir alguns livros ou reportagens chamar a colmeia de colônia. Uma colônia de abelhas. É porque, na verdade, gente, tem gente que ainda não acompanhou os conceitos adequados, a divisão adequada, a terminologia adequada. E por isso que, na minha aula, eu tenho que separar as coisas. Colônia de gregarismo de sociedade. Mas aqui, acolá, a gente encontra... Isso aqui, por exemplo, eu tirei da revista Mundo Estranho. E na revista Mundo Estranho, eles ainda colocam a sociedade dos cupins como uma colônia, por exemplo. Então, aqui, o casal real vive em média de 15 a 20 anos e pode ser substituído por outros pares secundários. Aqui, a Câmara Real, onde eles vão copular e originar novos ovinhos. Olha aqui a rainha, gente, nesse desenho aqui. Depositando os ovos dos cupins. E o rei bem menor que ela. Isso é exagerado, mas é assim mesmo que funciona, né? Ela, praticamente, dilata muito o seu abdômen, uma vez que ele está cheio de ovos. Então, já vimos três relações harmônicas intra-específicas. Vamos agora para as inter-específicas. Vamos começar aí falando do mutualismo. O mutualismo, gente, é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, sendo que essa associação é necessária à sobrevivência de ambos os participantes. Então, a gente acabou de ver as relações harmônicas intra-específicas. Falaremos agora das harmônicas intra-específicas. Eu vou cessar esse tempinho de aula, porque fica mais organizado nos arquivos das gravações, beleza? Eu sei que faltam ainda uns oito minutos para terminar, mas eu vou cessar. Para a gente não ter o trabalho, depois de cortar e demorar, eu enviar isso para vocês. Aí eu mando bem direitinho. Relação harmônica intra-relação harmônica inter-específicas. Então, em instantes eu vou enviar um novo link. Então, vamos lá.